Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. Claro que se eu estou com o Pablo aqui é porque nós vamos começar falando de moda. Sim. Pablo, personal shoes. O que é isso? O que é o ser personal shoes, né? Então, tem tanta coisa, né? Hoje em dia tem personal stylist, tem o personal trainer, tem o personal de várias coisas. E o personal shoes nada mais é do que o personal stylist voltado para os sapatos da mulherada. É isso aí, gente. É aquela pessoa que vai realizar o nosso maior desejo, vai largar um sapatinho na nossa porta. O nosso close já dentro, não é? Já faz aparecer assim, que nem presente. Sim, ensina como usar. Exatamente. Dá todas as dicas e, além de tudo, tem todos os sapatos, as melhores marcas que a gente procura. Essa é mais uma das facetas, aqui é o lado B do nosso Pablo, está aqui toda semana, que também tem um canal no YouTube dando dicas, que é Pablito Machado. Exatamente. E também no Instagram, você segue através de Pablo Machado. Ali tem todas as dicas de calçados e são as melhores marcas, não é, Pablo? Sim, sim. Como eu trago um know-how já de trabalhar com o mercado coreano... Quantos anos, né? Ai, eu já parei de contar. Qual é a idade? Eu já parei de contar. Mas então, eu trago toda essa bagagem junto. Então, às vezes a cliente, ela... Ai, com o que eu uso isso? Com o que eu uso aquilo? Não tem erro. E tu consegue atender o cliente desde aquele cliente mais esportivo, mais basiquinho, até aquela mulher que gosta de um super saltão, como aquela sandália ali, não é, Pablo? Exatamente. Essa sandália é maravilhosa, R$129,90. Linda de morrer. Linda, né? E tem a de jeans, que é igual, não é? O mesmo preço. Tu sabe, Carmen, que o jeans já tinha vindo no verão passado e nesse foi mais forte ainda. Eu tenho uma que tu me vendeu no verão passado, porque eu amo ela de paixão e isso direto. E o escarpão também, aquele, né? Maravilhoso. Não, o escarpão é ideal, ele acha pra gente, a gente não precisa bater perna no chó. Então, as sandálias, pra simplificar, R$129,90. Inclusive essa, que todo mundo ama e procura. Maravilhosa. Ainda mais no nude ainda mesmo, né, gente? E os escarpãs R$149,00, assim como essa Ankle. Olha, o que que é isso? Quanto que tá essa? R$149,00. Tu acredita? Só? R$149,00. Maravilhoso. Tem coisa melhor? Olha isso aqui. E as sapatilhas? Sapatilha também R$129,90. Essas sapatilhas azul marinho. Eu botei sapatilha porque normalmente a gente coloca muito salto, né? E a mulherada... Mas tem muito também. É, precisa de uma sapatilha. Isso. Muita sapatilha, muito salto alto. Enfim, você pode ter assim, ó, todos os sapatos aos seus pés, na sua casa, no seu trabalho, junto a um grupo de amigas, compra a preço de fábrica, não é? Tu sabe que quando eu faço os bazares, assim, com o pessoal junto, quem reúne, eu faço até uma promoção ainda melhor, gente. Sério? Ainda melhor. Sai mais barato. Então, ó, corre lá, telefona pra ele e manda ele na sua casa, ó, com um monte de sapatos, sem compromisso nenhum, não é, Pabllo? E de quebra já leva aquela consultoria. Nosso personal shoes, Pabllo Machado, está aí, ó, pra bater na sua casa com uma mala cheia de calçados. Obrigada por hoje, Pabllo. Eu te agradeço. Adorei meus sapatos hoje. Lindos, né? Ah, vou mostrando aqui no programa, direto. Qual que tu emprestou? Esse daqui que tu emprestou pra gente? Ah, eu emprestei vários. Esse aqui eu emprestei. Mas tudo tem numeração, gente. Esse aqui eu emprestei. Este eu emprestei. Foram muitos. Mas tudo tem numeração. É isso aí, não sai daí, porque o programa está recém começando.